Bom dia, hoje nós vamos falar sobre criança dormindo com os pais, nem pensar, eu vou dizer porquê, tem mães que não gostam quando eu digo isso, mas eu tenho as razões científicas para dizer o porquê que não devemos colocar nossos filhos para dormirem conosco na cama. Eu já tive diversos pacientes aqui conosco, no consultório, que trazem relatos de lembranças de dormir com os pais e assistir as relações sexuais. Fingem que estão dormindo e Freud já tratou desse problema, ele nos mostra que a criança vai passar pela fase da psicossexualidade, não é que a criança deseje sexo, tem muita gente que é ignorante nesse sentido e acha que é isso, criança não sabe o que é sexo, criança tem a energia da sexualidade que ele chama de libido. Os indianos chamam de prana, dentro do espiritismo chama de fluido cósmico universal, então essa energia, ela é a energia da vida. Então a criança, ela nasce com muita sensibilidade, ela é muito sinestésica e tem adultos que invadem isso. E nesse momento de muita sensibilidade, nós precisamos evitar a erotização infantil. Quando colocamos a criança, a criança para dormir com o adulto, com os pais, a criança sabe, ela sente que os pais mantêm relações sexuais. Até porque a vida intrauterina, ela é viva, a criança participa de tudo. Ela só não tem os hormônios do sexo, né? Então a gente precisa entender essas questões. Esses hormônios só vão despontar lá na puberdade, na adolescência, que é o momento da genitalização. Ou seja, ele vai sentir vontade de sexo. Essa é a diferença. Então eu tenho visto muitos pais me perguntando sobre essa questão. Ah, mas se ficar doente, não pode botar na cama? Se ficar doente, você não pode dormir no quarto com o bebê? Não pode ir para lá, para a cama da babá, onde tem aquele sofazinho. Geralmente a maioria das crianças tem um quartinho com o berço, com a cama, né? Então por que uma mãe não pode dormir lá enquanto a criança está doente? Se estiver doente, pode botar até na cama do casal. Mas a gente precisa entender que isso é prazo limitado. Por uma noite, né? A criança não pode ser colocada, porque senão ela nunca mais vai querer sair. E sabe qual vai ser o problema? O afastamento do casal. Principalmente o sexo humano. Eu já tive aqui adolescente de 12 anos, pré-adolescente, e me dizer que dorme na cama com os pais. Isso é um absurdo. A gente não pode desejar isso para os nossos filhos, porque eles sabem que os pais mantêm relações sexuais. Contar um caso muito sério. Eu, uma vez, eu estava com uma paciente no divã. Depois eu vou até apresentar a vocês. O divã é aquele ali, ó. Deixa eu apresentar. Tá vendo? Meu divã, meu consultório. É ele. Então, ela estava recostada no divã, eu estava à frente a ela. E, de repente, as minhas pulseiras, nessa época eu tinha um monte de pulseirinha. Fez... Ela tomou um susto. Ah, doutora, eu detesto esse barulho. Eu fiz por quê? Lhe remete o quê? Aí eu tenho que entrar, né? Aí ela me disse, ah, me remete minha mãe mantendo relações sexuais com meu pai. Eu já devia ter meus oito para nove anos. Imagine, gente. E eu estava ouvindo e eu tinha raiva dela. Eu tinha ódio dela. Claro que a criança, a menina, né? Vai ter raiva, vai ter ódio. Porque ela disputa esse pai com essa mãe. Resultado, essa menina teve que se trabalhar muito, porque ela nunca tinha respeito na relação sexual. Ela achava que era horrível. Ela achava que ninguém satisfazia ela. Ela achava que isso era triste. Ela ficou anorgásmica. E nós tivemos que trabalhar muito. No primeiro casamento dela, ela terminou em menos de seis meses, porque o rapaz não era parecido com o papai. Então, a gente precisa perceber que nós temos as fases infantis. Eu já falei, já fiz vídeo sobre isso. A fase oral, que é a fase que a criança leva tudo na boca. É a fase ainda da amamentação. Depois vem a fase anal, que temos que fazer naturalmente, para levar para o piniquinho, para levar para a privadinha, né? Cada vez mais nós vemos assentos de privada adaptável para a criança. E a gente precisa fazer isso. Mas natural, nada de festejar, nada de dar prêmio. Se você fizer ou lhe dou isso, a criança pode ter certeza que vai reter, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Porque quando a gente bota a criança para dormir, junto com o casal, ela não vai querer mais sair dali. Ela vai passar pela fase adipiana, que é logo depois da fase anal. E depois a fase fálica, que ela vai começar a entender e a prestar atenção aos seus órgãos genitais. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque essas fases precisam ser respeitadas. Tem gente que diz assim, ah, mas eu não sabia disso. Gente, está tudo hoje no Google. É só vocês botarem lá, ó, fase psicossexual infantil, está lá. Né? Que devo fazer, como fazer. Não faltam orientações. O meu canal do YouTube tem tudo isso. E eu ainda ouço mães me dizerem que botam seus filhos para dormir na cama. Isso enfraquece a relação do marido. Há muitos anos atrás, eu recebi uma paciente, que ela tinha uma rixa horrível com a mãe. Ela detestava a mãe. E eu descobri por quê. Ela era gêmea. E a mãe escolheu uma para botar dentro do quarto. Não podia botar as duas, porque não tinha espaço. Então, botou o berço dela dentro do quarto dela. Dos pais. E a outra foi colocada na sala. Que eram simples e não tinham condições de um apartamento maior. Resultado. Ela cresceu assistindo os pais mantendo relações sexuais. E ela me dizia, eu fingia que estava dormindo para assistir meus pais. E quando eu passei a compreendê-lo, eu comecei a ter muito ódio da minha mãe. Quando o pai morreu e ela estava comigo ainda no divã, ela chegou toda de preto e eu disse, como você está se sentindo? Ela me disse, uma viúva. Então, gente, a gente transfere algo que não é nosso. Filho tem que estar na posição de filho e não de esposa, nem de amante, nem de nada disso. Filho é filho. Está ali para aprendizado. Está ali para ser educado. Está ali para ser protegido. E não estimulado a uma sensação que não pertence a ela. E nós tivemos que trabalhar esse pertencimento que ela estava tendo, errado, que não pertencia a ela. Para que ela pudesse tomar conta de si e com isso ela poder casar. Ela disse, eu nunca vou me casar porque eu nunca vou encontrar um homem como o meu pai. E a gente não pode ter esse tipo de comportamento, né? Nós temos que ter no pai, a menina tem que carregar do pai. É a moral, é o caráter, né? É a figura que me representa de respeito. Até porque eu vou precisar respeitar o marido. Eu vou precisar respeitar as minhas relações. Se eu não respeito isso, eu não vou respeitar a nada. Existem as fugas psicológicas da criança erotizada. Quando chega na adolescência e na fase adulta, para fugir, quer beber, quer usar drogas. Porque não encontra prazer, né? É retirado o prazer. O princípio de realidade que ela viu é só sexual dos pais. Isso é terrível. Isso a gente não pode querer para os nossos filhos. A gente precisa entender que filho tem que ter o local dele de dormir. Necessário. Para que não estimule muito cedo essa erotização. Também eu tive uma paciente aqui. Ela era do interior e veio morar aqui com o marido. Já com o segundo marido. E ela me contava que não conseguia dar certo nos casamentos. Que ela teve uma relação com o pai assim maravilhosa. E que no momento em que ela foi casar. O pai disse assim. Desculpe, vigente. Estou muito gripada. O pai disse assim. Você quer desistir agora? E... Porque... Esse homem não é o homem de sua vida. O homem de sua vida sou eu. Imagina, gente. Um pai dizendo isso. Né? E quando ela foi para a lua de mel. Ela começou a chorar no banheiro do hotel. Né? Que na época era até o hotel Meridian aqui. No Rio Vermelho, em Salvador. E ela gritava. Eu quero meu pai. Eu quero meu pai. Então, tudo isso fez o casamento dela não levar seis meses. Aí ela casou com esse segundo do qual ela veio me buscar para poder se trabalhar. Para perceber por que que ela não ficava casada. Né? Porque você traz o seu pai erotizado. E não com uma figura paterna de exemplo, de amor, de carinho, de respeito. Então, no momento que a criança é erotizada na figura paterna, ela não será feliz amanhã. Necessária uma análise profunda. E, gente, demanda tempo. Que não pensem em vocês que caem assim como eu estou contando a vocês. Né? Isso demanda tempo. A pessoa reconhecer. A pessoa associar. A pessoa perceber. E isso é um sofrimento imenso. E quantos desistem pelo meio do caminho? Porque, como dói demais, as pessoas não querem sofrer, achando que o sofrimento não vai ter um grande alívio, que é da libertação. Né? Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo com as crianças que estão ao redor de vocês, como filhos. Porque manter relações sexuais com a criança no quarto, isso traz a ela uma infelicidade. Que amanhã vai lhe custar muito caro, tá? Que a gente possa ter um bom final de semana. Tudo de bom pra vocês. E vamos prestar mais atenção à construção de vida dos nossos pequeninos, tá? Tudo de bom. Que possamos prestar mais atenção. Tchau! Tchau!